Olá, bem-vindo a mais um programa Palavra Ética. Hoje, dia 27 de abril de 2016, eu sou Gilvanda Luiz Moreira, estamos gravando fora dos estúdios da TVC, excepcionalmente, e viajei cerca de 80 quilômetros ao lado do professor José Luiz Guarce, que bom estar aqui ao seu lado. Prazer todo meu. Então vamos gravar essa Palavra Ética com o professor José Luiz Quadros de Magalhães, que é professor, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor também da PUC Minas e de outras universidades pelo Brasil afora, né José Luiz? É isso aí, isso aí. José Luiz, nessa hora agora, é claro que você já tem dado várias entrevistas aí, ajudando o povo a ler de forma crítica, cidadã, a hora, né, está em curso no Brasil o processo de impeachment, muita gente dizendo que é golpe, né, pra começo de conversa, qual a análise que é preciso se fazer regional do Brasil e mundial do atual ponto em que está o sistema do capital, do capitalismo, pra gente iluminar depois, chegar especificamente sobre esse processo de impeachment. Pois é, Fred Gilvanda, eu acho que realmente é fundamental a gente ter uma perspectiva, uma perspectiva mais ampla, a compreensão mais ampla do que está acontecendo no Brasil. A questão não é só se houve no pedaladas, não, tem muita coisa em qualquer lugar. Não é, essa é uma questão muito pontual e serve de cortina de fumaça pra interesses que são muito maiores. Ou seja, mais uma vez, a gente vê se repetir no Brasil um processo muito semelhante ao que aconteceu em 1954. Por exemplo, em 1954 tinha a campanha de difamação contra Getúlio Vargas, foi criada a Petrobras, a campanha do Petróleo é Nosso, o Brasil trilhava, a gente concordando ou não, isso é uma outra questão, mas trilhava um caminho de envolvimento econômico soberano. Em 1964 também com João Goulart, João Goulart vai à Assembleia Geral das Nações Unidas, se pronuncia a favor de uma lei de remesso de lucros, denunciando como que as empresas estrangeiras vinham ao Brasil e remetiam todos os lucros, não reinvestiam aqui, e mais uma vez uma campanha de difamação e o afastamento do presidente João Goulart. E agora a gente vê isso. Então a primeira questão que a gente precisa dialogar e tentar mostrar pra entender o processo de golpe que está em curso no Brasil, e por que é um golpe, é justamente a gente entender isso. O Brasil vem de um período de crescimento econômico muito grande. Concordando ou não com essa política neodesenvolvimentista que ocorreu no governo Lula e no governo Dilma, a gente teve coisas muito importantes acontecendo. O Brasil começa a trilhar um caminho de desenvolvimento econômico social firme, há um desenvolvimento econômico grande. Você vê a América Latina com governos populares, não só no Brasil, obviamente com governos com perfis distintos, mas no Brasil, Venezuela, Bolívia, Equador, Chile um pouquinho com a Michelle Bachelet, Uruguai, a experiência do Uruguai, principalmente com o queridíssimo Rica, os governos Kirchner na Argentina, foram governos que cada um... Fernando Lugo no Paraguai. Fernando Lugo no Paraguai, que também foi golpeado por um impeachment artificial. Mas foi um momento onde o Brasil constrói, o Brasil junto com a região, conhece um momento de desenvolvimento social e econômico muito grande. Se a gente pegar o relatório da ONU, nos últimos 10 anos, a região do planeta onde mais diminuiu a desigualdade socioeconômica foi a América Latina, e onde mais aumentou a desigualdade socioeconômica foi na Europa e nos Estados Unidos. Então, junta-se a isso ainda um outro elemento importante que aconteceu, que foi a criação dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E ali, então, nesse momento, há a criação do Banco dos BRICS, há um desenvolvimento econômico fabuloso da China, da Rússia, do Brasil, da Índia, e isso começa a ameaçar a hegemonia europeia e norte-americana. Então, o que a gente está vendo agora, e a partir daí, dessa lente ampliada, desse foco mais aberto para a realidade global, é que a gente precisa começar a compreender o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, a gente vê agora uma reação dos Estados Unidos e da Europa, principalmente norte-americana, mais uma vez, que não vai deixar que a América Latina trilhe um caminho de desenvolvimento soberano, sem a tutela norte-americana, sem a intervenção norte-americana, e que não vai deixar que os BRICS superem o domínio europeu e norte-americano, que vem aí dos últimos 500 anos, no caso da Europa, e dos Estados Unidos, nos últimos 100 anos. Então, o ataque agora não é só do PSDB, dos coxinhas, nem só da Fiesp, nem da TV Globo? Não, não. Os coxinhas, na verdade, o que acontece com essas pessoas que estão apanhando? Elas estão enganadas pelos meios de comunicação social, que no Brasil mentem, distorcem, encobrem, sistematicamente, há muito tempo. Então, você tem muita gente que, infelizmente, está sendo manipulada. Muita gente... E aí tem fatores distintos. A gente vai ver muitas pessoas que foram beneficiadas por essas políticas do governo Lula, pessoas, milhões de brasileiros foram incluídos no mercado de consumo, etc. E, por exemplo, já bem, não quer dizer que eu concordo com esse modelo. Não, eu não concordo com esse modelo desenvolvimentista, de ampliação do mercado de consumo. Acho que não é por aí. Mas, lembrando também que outras coisas importantes foram feitas no campo da educação, da expansão da educação superior, da educação fundamental. Isso também não pode ser esquecido. Mas, essas pessoas que estão sendo enganadas, pessoas que foram beneficiadas por essa política, no período aqui do governo Lula e o primeiro governo Dilma, e que hoje, influenciadas pela mídia, pelo ódio gerado pela grande mídia, especialmente pela Rede Globo, a revista Veja, Estadão, São Paulo, Folha de São Paulo e outros meios de influência nacional, criam esse ódio. E outros que vêm, que a gente precisa também ressaltar isso, que é o ódio de classe. Então, pessoas, classe média, alta, que, de repente, ficaram, desde aquele período, profundamente incomodadas, quando tiveram que compartilhar seus espaços, os clubes, os shopping centers, os aviões, as universidades, com pessoas que, então, apenas trabalhavam para elas, e depois voltavam para suas casas na periferia, e que agora essas pessoas podem frequentar as universidades, podem viajar para o interior. Agora não, a partir do governo Lula. Agora nós estamos numa crise que se aprofunda globalmente, e uma crise também no Brasil. E essa classe média alta jamais tolerou. Então, agora estão colocando todo esse ódio de classe para fora. Classe média, essa que digo, é uma invenção. Porque a classe média acha que é capitalista, mas tem que trabalhar, e só descobre que tem que trabalhar depois que perde o seu emprego. Então, essa classe média que é uma invenção do capital, que é uma farsa do capital, mas que, de repente, gera todo esse ódio que a gente vai vendo aí na rua. E esse professor José Luiz Quadros é uma coisa que me deixa muito comovido, indignado. Por exemplo, eu, pela Comissão Pastoral da Terra, tenho a responsabilidade e alegria de acompanhar a luta pela terra, apoiando a luta do MST por reforma agrária, muitos outros movimentos camponeses, e também a luta por moradia própria e adequada. Povo que não suporta mais sobreviver o debate da pesadíssima cruz do aluguel. E eu observo assim, se a gente chegar de madrugada, das 5 até as 6 da manhã, numa das entradas das ocupações urbanas, o que a gente vê é que ela leva de mulheres, de homens, saindo para ir trabalhar. Basicamente nas profissões manuais, na construção civil, na vigilância, ser secretária, ser motorista, faxineiro, para construir a cidade e movimentar todas as instituições e as empresas. Aí depois eu fui perguntando, inclusive muita gente que mora nas ocupações, trabalha como doméstica, como babá, nos bairros nobres, de Belo Horizonte, das cidades. Aí eu fico pensando assim, a força de trabalho é tão querida por todos, pela pequena burguesia, que é chamada de classe média, e também pela classe dominante, por que a dignidade desse povo não pode ser respeitada? Mas, Zé Luiz, a pergunta é o seguinte, conforme essa análise, você falou assim, esse avanço do capitalismo no nível internacional, dá para dizer então que a política que o PT, a partir de início de 2003, com o presidente Lula, começou a implementar, que era uma certa conciliação, ceder uma parcelazinha dos lucros para a classe trabalhadora, para as populações subalternas, que nem isso a turma de cima está tolerando mais, é isso? Claro que não, porque para fazer esse tipo de política, e aí eu acho, reconhecendo todo o mérito do governo Lula, eu acho que principalmente como professor universitário, a gente tem que lembrar a tragédia que ocorreu com as universidades brasileiras durante o período do Fernando Henrique Cardoso, do governo PSDB, não criou nenhuma na época, não criou nenhuma universidade, e o Lula criou 18 universidades, universidades fabulosas, como a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Unilab no Ceará, a Unil, a Universidade da América Latina, a Linfosa do Iguaçu, entre várias outras, além de mais de 200 campos universitários, centenas de CFS. Então a gente não pode esquecer isso. Agora, essa aposta que parte da esquerda brasileira fez, especialmente o PT, de negociar com a direita, essa aposta foi uma aposta feita, gerou alguns efeitos positivos durante algum tempo, mas a gente viu que não, que não funciona, porque a lógica do capitalismo, o capitalismo é voraz, ele quer sempre mais, essa é a sua lógica, ele não vai admitir, e não vai admitir, e essa questão que eu chamava a atenção há pouco, que esse trabalhador, olha, enquanto esse trabalhador está lá, obediente, subalterno, morando nos bairros destinados para os trabalhadores, e frequentando os lugares destinados para os trabalhadores, olha, até pode ser que essa classe média alta, e que a classe alta, olha, torre, dá alguma coisa para esse povo aí. agora, o que o governo Lula fez, que incomodou profundamente, porque do ponto de vista econômico, manteve uma lógica desenvolvimentista capitalista, com a qual eu não concordo, mas, o que ele fez, do ponto de vista da educação, foi também dar condições para essas pessoas alçarem voos, exercerem outras funções, participarem mais da vida intelectual, da vida cultural, da vida política, da vida social, da vida econômica do país, e isso aí é que é imperdoável. E o que a gente vê também agora é um avanço brutal da direita no mundo inteiro, porque veio um período, um período grande de desenvolvimento econômico, social, como eu disse, de crescimento das esquerdas, especialmente na América Latina, e chegou, olha, chegou um ponto, então, que os Estados Unidos, que a direita, que os grandes capitalistas, chegam a falar, olha, não dá mais para tolerar isso, e soma-se à questão, à grave crise que o capitalismo vive hoje na Europa, nos Estados Unidos, com o aumento do desemprego, com o aumento da desigualdade social, que é brutal hoje no mundo, jamais visto isso antes. Então dá para dizer que o leão, ou o tigre, fugiu das poucas florestas que ainda existem, ou do zoológico, e está desinvestado, devorando tudo. Está desinvestado. Eu sou direitado, quando você falou do tigre e do leão, são bichos tão bonitos, e o capitalismo é tão feio, eu acho que vamos pensar assim, vamos pensar no urubu, mas também tem que respeitar o urubu, mas vamos falar esse monstro, né? O urubu ajuda também a disponibilizar. O urubu ajuda também, falar o urubu ainda serve alguma coisa, mas esse monstro voraz do capitalismo, do capital, que está solto e está descontrolado. A gente vê, e aí eu queria encerrar esse primeiro bloco só lembrando uma coisa do nosso telespectador, que esse processo de estadização, ele não está acontecendo só no Brasil. Ele existe, ele é claro, ele é feito claramente pela mídia, que serve os interesses norte-americanos, a Globo parece ser uma filial dos Estados Unidos aqui. Ele é feito pelo juiz Moro e alguns outros juízes, ele é feito por parte da Polícia Federal, ele é feito por parte do Ministério Público Federal também. É uma ação conjunta de desestabilização. Parece que orquestrava. clara, claramente. Fiesp também. Fiesp, que participou do golpe de 64, está aí de novo financiando tudo, todo esse golpe em curso, a burguesia paulista, o governo de São Paulo, o PSTB, etc., reeditando aquilo que a gente viu antes. E aí, só lembrar, para terminar, o mesmo processo, outro dia eu li numa revista católica, não esqueço o nome agora, mas eu quero achar essa revista e vou divulgar. Eu estava dando uma entrevista lá na rede católica, na televisão, na TV Horizonte, e eu li antes de começar a entrevista, eu estava lendo isso numa revista. Todo o processo de desestabilização da extrema direita católica contra o Papa Francisco. Alguns acusando o Papa Francisco de ser comunista e logo de não ser católico. Olha, esse processo de desestabilização é contra toda e qualquer ação para diminuir a desigualdade, para dar dignidade a todas as pessoas e a direita vem pesada, vem batendo pesado no Brasil, na Venezuela, na Bolívia, no Equador, na Argentina, contra o Papa, no Vaticano e por aí afora. Então, é isso que eu queria chamar muito a atenção do telespectador. presta atenção no que está acontecendo. Isso aí é uma guerra global e nós estamos inseridos nisso. Não se trata de impeachment, de corrupção, de pedalada fiscal. Isso é só cortininha de fumaça. Ok, que beleza. Nós estamos aqui, então, no Palavra Ética entrevistando o professor José Luiz Quadros. de Magalhães, professor e doutor em Direito Condicional, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, da PUC Minas e de outras universidades. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar essa prosa esclarecedora aqui com o professor José Luiz Quadros de Magalhães. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética, de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar um melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética, hoje, dia 27 de abril de 2016, gravando fora dos estúdios da TVC, excepcionalmente. Estamos aqui entrevistando o professor José Luiz Quadros de Magalhães, professor, doutor em Direito Constitucional, professor da UFMG, da PUC Minas e de outras universidades. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e professor José Luiz Quadros. Está em curso, então, o processo de impeachment. Tem muita gente dizendo que é golpe porque não houve crime de responsabilidade. Eu sei o que é professor e doutor em Direito Constitucional. Explica esse trem para nós aí. Aliás, o que nós vimos no último dia 17 de abril, na votação na Câmara Federal, quase a totalidade dos 367 deputados que votavam, em nome de Deus, da minha mulher, dos meus filhos, estão representando Deus e a própria família e não fundamentaram. Ele falou, eu voto sim porque cometeu crime de responsabilidade por isso, por isso, por isso. Explica. Pois é, ali a gente viu um espetáculo triste, grotesco. Mas, na verdade, esses centenas de deputados, eles confessaram o que eles estão fazendo ali. Eles confessaram, olha, quais os interesses que eles representam? Deles. Seu interesse pessoal, a sua família, defendendo os seus interesses. Eles confessaram isso para a gente naquela triste sessão lá de 17 de abril. e a questão do crime de responsabilidade, a Constituição prevê os crimes de responsabilidade. Então, primeiro, é importante se diga, se trata de uma questão, de um processo que é jurídico em uma casa política. Não é só político o processo? Não é só político. só político. A gente poderia dizer que o único processo... Se fosse só político assim, você imagina aqui para frente, quando baixar essa popularidade do presidente ou do governador, vou fazer impeachment. Isso. Isso aí você pode falar, isso pode ser num sistema parlamentar. Mas mesmo assim num sistema parlamentar, você pode afastar o primeiro-ministro quando ele perde a maioria na Câmara, no poder legislativo, no parlamentarismo. Quando ele perde a maioria no parlamento, é mesmo assim seguindo as regras do jogo. Então, a coisa que a gente pode dizer tranquilamente é que tudo que acontece no Estado Constitucional e Democrático de Direito deve respeitar a Constituição. Não há nada puramente político. Puramente político, o que seria? Uma revolução. Uma revolução é um fato puramente político. Por quê? aí é quando o povo enche de tudo e fala não queremos mais esse sistema, não queremos mais essa Constituição, essa lei, esse regime. Rompe com tudo e constrói tudo novo. Sim, uma revolução é um processo puramente político. Fora isso, o que a gente está assistindo é um processo que deve ser jurídico e mesmo porque o Senado, segundo a Constituição Federal, o Senado se transforma numa corte que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal justamente para assegurar o respeito à Constituição, a ampla defesa, os princípios processuais. E ali tem que se caracterizar um crime. Se não for caracterizado o crime, não pode haver impeachment. E o ministro Lewandowski, que é um dos poucos, junto com o Marco Aurélio, que mantém um mínimo de coragem, vamos dizer, de dignidade do Supremo, porque o Supremo está sendo omisso até agora, espero que não continue assim, o ministro Lewandowski ainda deu a dica recentemente. Ele falou, olha, se a presidenta Dilma for processada sem a existência, sem a caracterização do crime de responsabilidade, se ela for afastada, sem a caracterização do crime de responsabilidade, poderá o Supremo Tribunal Federal avaliar isso e anular essa decisão do Senado. Ele deu essa dica. Não sabemos qual vai ser o comportamento dos ministros, é claro, já tem ministros que já estão participando do processo de golpe ativamente, entre eles, o ministro Dilma Ferreira Mendes, o Celso Melo também, que deu declarações ali esquisitas, e aquele que foi advogado do PT, inclusive, mas que foi completamente cooptado pelo Dilma Ferreira Mendes. Fuchs. Não, é o Fuchs também, mas é um outro, um jovem, que ficou muito vaidoso, muito metido, o Toffoli, o Toffoli. E aí, esses aí, esses três já se declararam, já até votaram antes, eles são a favor do golpe, são a favor do impeachment. Mas vamos ver o que vai... Agora, é o fundamental nessa história toda, Dr. Gilvanda, é que a população... Houve ou não houve crime de responsabilidade? Não houve crime de responsabilidade. Por que não? Porque eles alegam a questão das pedaladas fiscais e créditos suplementares. Isso não é crime, não? A pedalada fiscal, ela pode ser se caracterizada, porque não está caracterizada, tem que ser caracterizado do dolo da presidenta. Não houve dolo. Dolo o que é? Para quem não... É quando você pratica um ato com a intenção de fazer errado. Eu quero cometer esse crime, eu tive vontade de cometer esse crime. Ali não houve dolo da presidenta da república, mas não houve nem a caracterização da pedalada. O que a gente vê, para o telespectador entender o que seria essa pedalada fiscal, que todos os governadores, todos os presidentes cometem, cometeram, porque o que é? Seria mais ou menos como, olha, você tem um dinheiro ali no banco para repassar para os programas sociais. Tem gente dependendo... Casa da Família, Minha Casa Minha Vida, PPA da Agricultura Familiar, etc. Isso aí. Então você tem pessoas dependendo disso para ter uma vida digna. Para receber mensalmente. E o recurso é passado mensalmente. Sempre acontece que, já no início do mês, esse recurso que vem do orçamento, ele acaba. Mas para não interromper esses programas, o governo, então, todos os governos fizeram, começam já a sacar para o mês que vem. Seria mais ou menos, mal comparando, mas para a gente entender claramente, seria... Você, telespectador, nós, nesse momento agora de crise, a gente recebeu a conta de luz, só que o nosso orçamento não deu para pagar a conta de luz. Então a gente deixa de pagar a conta de luz nesse momento e paga o mês que vem quando entrar de novo o salário. Com juro e correção. Isso. Com juro e correção, multa, logicamente. É isso. Não há operação de crédito, então, portanto, não está dentro do tipo previsto na lei. Isso não é operação de crédito. Você não pegou dinheiro emprestado. Você não tinha dinheiro para continuar pagando. Então, olha, eu vou adiar o pagamento. Vou entrar aqui no negativo. Vou adiar o pagamento. No mês que vem, eu vou lá e pago isso. Isso não é crime de responsabilidade, diga-se passagem. Se fosse o caso, caracterizando o dólar, etc., a gente podia, no máximo, dizer que há uma caracterização de alta, uma violação da lei de responsabilidade fiscal. E a Constituição fala que é crime de responsabilidade. São coisas distintas. Inclusive, tem um deputado que não sabe disso, não sabe qual é a sua função, inclusive, falou, a presidenta cometeu crime de responsabilidade fiscal. Bom, crime de responsabilidade fiscal não é crime de responsabilidade. E o outro que está acusando é crédito suplementar. E aí, o que aconteceu? O crédito suplementar depende da aprovação do Congresso. Houve a aprovação do Congresso. Então, fez-se o decreto de crédito suplementar e logo depois veio o Congresso e aprovou isso. Houve a aprovação do Congresso. Então, não há crime de responsabilidade. O surreal, surreal, gente, é a gente imaginar que você tem uma Câmara, essa Câmara de Deputados que votou e a comissão que aprovou o início do processo e depois foi votado por todos os deputados. Nessa comissão, dos 37 deputados que votaram pela abertura do processo de crime de responsabilidade, ou seja, de levar isso à Câmara e depois à Câmara a autorizar a abertura do Senado, desses 37, 35 estão respondendo o processo criminal. Alguns que já com a condenação em primeiro grau. E a Presidente da República não responde nenhum processo. Não há nenhuma denúncia. Não há nenhum processo. Não há nada contra a Presidenta Dilma. Isso é escandaloso. Isso é surreal. Então, são corruptos julgando uma pessoa honesta? Isso. São corruptos julgando uma pessoa honesta e a imprensa global começa a denunciar isso no mundo inteiro. Ou seja, isso é resívio. O mundo está rindo do Brasil dessa palhaçada que está acontecendo onde você tem vários corruptos com processos em curso, com denúncias, com delações premiadas, mil, acusando a Presidenta, uma pessoa, uma mulher, a primeira mulher Presidente da República contra a qual não há nenhum processo, nenhuma condenação, nenhuma denúncia. Professor José Luiz Cláudio, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para o nosso grande professor Veja de Matos. A Presidenta Dilma está sendo vítima desse processo de impeachment e de golpe mais pelas virtudes, pelos acertos do governo dela ou pelos erros e pelas contradições do PT? É claro que ela está sendo vítima justamente pelos seus acertos. É claro que esses acertos, os acertos dos governos do PT, pode fazer muitas críticas, os acertos é o que incomodou a elite, é o que incomodou o capital. Os acertos do governo Dilma é o que incomoda o capital, é o que incomoda a direita, o que incomoda os ricos. Lembrando mais uma coisa importantíssima, quando começaram aquelas manifestações em 2013, já era o final, junho de 2013, já era o final do governo Dilma, a gente tinha manifestações contra, era difusa, era contra tudo, cada um reclamava de uma coisa, as pessoas não sabiam muito bem o que estava incomodando. Naquele momento, o governo Dilma tinha quase, recordem isso, o telespectador deu uma olhada no Google, o governo Dilma naquela ocasião tinha mais de 70% de aprovação. Começaram aquelas manifestações e a grande mídia, a imprensa e principalmente a Rede Globo começou a desvirtuar e usar essas manifestações, direcionar essas manifestações contra o governo. Que acabam as manifestações, aquela aprovação que era de mais de 70%, ela vai cair para 40% e desde então não recuperou mais. Professor José Luiz Quadro, nós ainda temos dois minutos e o Supremo Tribunal Federal, se eu estou entendendo bem, o processo de impeachment, ele não é exclusivamente político, é também jurídico. Agora, no dia 17, os deputados votaram como se fosse algo exclusivamente político, dizer, ah, porque o Lula e a Dilma tem que ir para a cadeia, então eu sou assim, ah, porque não fez rodovia lá em Rondônia, eu voto sim, é para minha mulher e tal, não votaram. Se continuar desse jeito, se a decisão for nesse rumo também no Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal tem o dever e a obrigação de analisar o mérito dessa questão, se houve ou não crime e responsabilidade e em outras palavras, o Supremo tem o poder e o dever de paralisar esse processo de impeachment para não entrar para a história como cúmplice? Tem o dever, sim. Tem o dever constitucional de fazer isso, porque trata-se de, aí é que nós estamos falando, levando em consideração todo esse contexto e levando em consideração o que está acontecendo na Câmara e o que já está rolando no Senado, isso é golpe de Estado e o Supremo tem um dever constitucional de defender, proteger, garantir, proteger a Constituição e o nosso constitucionalismo. Ele é obrigado a fazer isso. Então, a crise é grande, nós temos que construir outra democracia e outro sistema político, econômico de convivência social. Claro, Pedro Gilberto. Olha, aí eu queria deixar um recado também, aproveitar esse momento de crise, onde também a população brasileira está maravilhosamente mobilizada, a resistência que a gente vê no campo dos trabalhadores, dos camponeses, dos estudantes, dos professores, dos trabalhadores em geral, é o que a gente está vendo nessa mobilização em defesa da democracia, essa mobilização tem que continuar, tem que aumentar e agora a gente tem que avançar, ou seja, pensar um outro mundo que é possível e necessário, uma outra economia, uma outra política. Obrigadão. Eu que agradeço a oportunidade. Que beleza. Então, entrevistamos aqui o professor José Luiz Quadro de Magalhães, obrigado a você que nos honra com a sua atenção, esperamos que esse programa possa lançar luzes para a gente se posicionar, porque é muito grave o que está acontecendo. rasgar a Constituição brasileira e querer pisar nas conquistas sociais que o povo brasileiro vem conquistando, isso não é justo. E a história dirá. Então, até o próximo Palavra Ética. A CIDADE NO BRASIL